Como distinguir um adulador de um amigo de Plutarco, áudio-livro. Para mais áudio-livro, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Caso se interesse pelo livro, compre-o pelo link na descrição. Platão afirma, meu caro antíoco filopapo, que todos dão assentimento ao homem que confessa um amor desmesurado por si mesmo, mas que isto cria o maior de todos os males, em conjunto com outros, que é o facto de não ser possível a tal homem ser juiz honesto e imparcial de si próprio. Pois o amor fica cego à vista do amado, salvo aquele que, pela aprendizagem, se tenha acostumado a dar valor e a seguir mais as coisas belas do que as familiares e as privadas. Este facto fornece ao adulador terreno largo para passar através da amizade, porque tem no nosso amor próprio uma base de ataque propícia contra nós, que leva a que cada um seja para si próprio o primeiro e o maior adulador, e por isso não é nada difícil acolher junto de si alguém de fora como testemunha e confirmação das coisas que tem no pensamento e na vontade. É que, aquele que é criticado por gostar de aduladores é um amador tenaz da sua pessoa, e o afecto que dedica a si mesmo leva-o a desejar ter, e a pensar que tem, todas as virtudes. Ora, este desejo em si não é anormal, mas já o pensar comporta riscos e necessita de muita cautela. Pois, se, segundo Platão, a verdade é divina, e é o princípio de todas as coisas boas para os deuses e para os homens, há o risco de o adulador ser um inimigo para os deuses, em particular do Deus Pítio. De facto, ele contradiz sempre o princípio conhece-te a ti mesmo, desenvolvendo em cada um o engano, e mesmo a ignorância, não só sobre si próprio, mas também sobre as coisas boas e as coisas más que lhe dizem respeito, tornando as primeiras imperfeitas inacabadas, e as segundas completamente impossíveis de corrigir. Com efeito, se nestes termos, como a maior parte dos outros males, o adulador atacar sua mente, ou sobretudo, os que são mais vulgares e mesquinhos, não será tão terrível, nem tão difícil de vigiar. Pois, tal como o caruncho entra com mais intensidade nas madeiras macias e doces, também são as mais generosas, honestas e promissoras das personalidades que acolhem e alimentam o adulador quando este se agarra. Tal como, Simone desafirma, o potro não faz amizade com o jacinto, mas sim com os campos férteis. Assim, nós observamos que a adulação não acompanha os pobres, os anônimos, ou os fracos, mas torna-se uma armadilha e uma peste para as grandes casas e os grandes negócios, e muitas vezes subverte reinos e principados. Estar vigilante quanto a ela não é, portanto, uma tarefa menor, nem que careça de pouca previdência, de modo a poder detectá-la em pleno, e impedi-la de prejudicar a amizade, ou de a fazer cair em descrédito. É que os piolhos afastam-se dos moribundos, e abandonam os corpos, uma vez esgotado o sangue de que se alimentam. Do mesmo modo, é completamente impossível ver aduladores a aproximarem-se de matérias desprovidas de seive e de calor, mas é as honrarias e aos poderes que eles se dirigem, engordam com eles, para logo se porém acorrer quando vir a sorte. Não é, contudo, conveniente, esperar pela prova que só nessa altura é produzida, que já não é útil, sendo até mais prejudicial e perigosa. Porque é dolorosa a sensação de que os amigos não são amigos nos momentos em que deles precisamos, sem que haja possibilidade de trocar o infiel e mentiroso por um honesto e leal. Tal como a moeda, é preciso ter testado e selecionado o amigo antes de ter dele necessidade, e não no momento em que a necessidade surge. De facto, em vez de esperar que os prejuízos sofridos nos ensinem, é necessário pôr a experiência e tomar conhecimento prévio do adulador para evitar as perdas. Se assim não for, acontecer-nos ao mesmo que os provadores, encarregados de detectar os venenos mortais ao experimentá-los em si mesmos, perdendo nós também a nossa vida e a nossa saúde durante o teste. Nós não aprovamos esta atitude, mas também não concordamos com aqueles que, por fundamentarem a amizade no bem e na utilidade, julgam que todos os que têm um trato afável no primeiro contato são aduladores que foram apanhados em flagrante. Pois o amigo não é desagradável nem destemperado, nem é a agressividade e austeridade que dão dignidade à amizade, à beleza e à dignidade. Suas características é que são realidades doces e almejadas. Junto a ela as graças e o desejo estabeleceram a sua morada, e não só para o que padece de infelicidade. É doce contemplar o olhar de um homem bondoso, como refere Eurípides, mas, ao proporcionar prazer e efeito, contribui não menos para o nosso bem-estar do que quando afasta as dores e as dificuldades. Tal como, Eveno disse que o fogo é o melhor dos temperos, assim a divindade, misturando a amizade à nossa vida, tornou tudo agradável, doce e afectuoso, quando ela está presente e se associa ao bem-estar. Pois como poderia o adulador servir-se de tais delícias, se não soubesse de modo nenhum que a amizade anda associada ao prazer? Não se pode explicar. Mas, tal como o ouro falsificado e de má qualidade apenas emita o brilho e o polimento do ouro, assim o adulador, imitando a simpatia e o carácter atrativo do amigo, tem sempre uma aparência alegre e amistosa, sem se opor nem resistir a nada. Mas isto não deve fazer julgar liminarmente os que tecem louvores como sendo simples aduladores. É que, o elogio, no seu devido tempo, não é menos indicado para a amizade do que a crítica, ou, melhor ainda, a reclamação e a criticação, em regra, desagradáveis e impróprias da sociedade, ao passo que aceitamos como um acto nobre, não só o elogio benevolente, feito sem inveja e de boa vontade, como também a advertência e a franqueza no falar sem rancor nem mágoa, convencidos que estamos, e apreciadores dessa atitude, de que quem com prazer elogia, por obrigação admoesta. Desta forma, alguém poderia dizer que é difícil distinguir um adulador de um amigo, já que não estão separados nem pelo prazer nem pelo elogio. Na verdade, é possível observar que a amizade é, muitas vezes, no auxílio e nos serviços prestados, ultrapassada pela adulação. E como não ser tarefa de cuidado, diremos nós, o procurar do verdadeiro adulador naquele que se entrega à sua tarefa com aplicação e arte, ao invés de nos limitarmos a pensar que são aduladores apenas os tais chamados, como alguém diz, de carregadores dos seus próprios frascos de azeite, os parasitas, ou o que só se ouve depois de ter água nas mãos, cujo baixo nível, associado ao mau gosto e ao empudor, se tornam evidentes ao primeiro prato e ao primeiro copo de vinho. De facto, seguramente não era necessário denunciar Melântio, parasita de Alexandre de Feras, o mesmo que respondeu, ao perguntarem-lhe de que forma morreu Alexandre, atingido pelas suas costas adentro, até o meu estômago, nem aqueles que se movem em torno de uma mesa farta, a quem nem o fogo, nem o ferro, nem o bronze impedem que todos os dias se acercuem para a refeição, e muito menos expor as louvadoras de Chipre que, depois de passarem na Síria, ficaram conhecidas como as elevadoras, porque serviram as mulheres dos reis ao pôr-se de joelhos, para que estas subissem para os carros apoiadas nas suas costas. Em relação a quem, por conseguinte, devemos estar de guarda? Em relação ao que não parece adular e que não reconhece que o faz, ao que não é possível apanhar perto da cozinha, ao que não é visto a medir a sombra até a hora da refeição, ao que não é encontrado bêbado no solo, no mesmo sítio em que caiu, mas que, na maioria das vezes, permanece sóbrio e muito ocupado, e que acha que se deve envolver em muitos assuntos, que deseja ser íntimo de conversas secretas, a pessoa que, numa só palavra, na amizade desempenha o papel, não de um actor satírico nem de um cômico, mas de um actor trágico. Tal como Platão afirma, o cúmulo da injustiça é parecer que é justa não sendo. Também a adulação que mais dificilmente se identifica é a que se oculta e não a que se admite, não a que brinca, mas a que dá mostras de seriedade. É que ela também contagia a verdadeira amizade com a desconfiança, já que muitas vezes se confunde com ela, se não estamos atentos. Foi o que aconteceu com Gobrias, que tendo empurrado um mago em fuga para dentro de uma divisão sombria, e envolvendo-se numa cerrada luta corpo a corpo, ordenou a Dário, que estava ao seu lado e hesitava, que investisse com a espada, mesmo que ferisse os dois. Quanto a nós, se não louvamos de modo nenhum o dito que pereça o amigo com o inimigo quando procuramos libertar-nos do adulador, que por causa das suas muitas semelhanças com o amigo, com ele se confunde, devemos contudo ter receio bastante, não vá acontecer que rejeitemos o útil com o mal, ou então o que, ao sermos cautelosos com o que nos é próximo, tombemos no que é nocivo. Julgo, de facto, que tal como é difícil separar do trigo as sementes selvagens, que por terem um tamanho e um aspecto semelhantes, com ele se misturam, pois ou não caem, de igual forma, pelo crivo mais estreito, ou então caem em conjunto pela mala larga, do mesmo modo a adulação, que se insinua em toda emoção, em qualquer atitude, necessidade ou hábito, é difícil de distinguir da amizade. Mas é precisamente também porque a amizade é a mais doce das coisas, e nenhuma outra proporciona maior alegria, que o adulador cativa por meio dos prazeres, ou que está ele próprio sempre associado aos prazeres. E porque o afecto e a utilidade acompanham a amizade, por isto se diz que o amigo é mais preciso do que o fogo e a água, por esse motivo o adulador, entregando-se a trabalhos, se esforça por aparecer como alguém sempre prestável, dedicado e amistoso. E considerando que o fundamento da amizade reside na semelhança de objetivos e de costumes, e que alegrar-se com as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas é, de um modo geral, o que em primeiro lugar aproxima as pessoas, e as une por meio da concórdia de sentimentos, o adulador, tomando isto em nota, disciplina se trabalha-se a si próprio como se fosse madeira, intentando harmonizar-se e adaptar-se através de imitação àqueles a quem lançou mãos, porque é tão maleável para se transformar e tão convincente nas suas imitações, que é possível sobre ele dizer, não és o filho de Aquiles, mas o próprio em pessoa. Todavia, o mais eficaz de todos os expedientes que deles são próprios é que, percebendo o que se diz e se pensa que a amizade tem na franqueza o modo de falar que lhe é característico, tanto como cada ser vivo tem uma voz que lhe é particular, ao passo que a hipocrisia é, pelo contrário, inimiga e ignóbil, acaba por nem sequer deixar esta por imitar. Deste modo, tal como os cozinheiros espertos fazem uso de sucos amargos e de especiarias adstringentes para retirar o excesso do doce, assim os aduladores se servem de uma franqueza falsa e inútil, que se limita a olhar de través, de sobrolho contraído ou provoca risos inconsequentes, sem graça nenhuma. Por esta razão, portanto, este homem é muito difícil de descobrir, tal como aqueles animais que, estando revestidos com uma pele capaz de mudar de cor, se tornam iguais aos objetos que lhes estão próximos, tanto nas cores como no aspecto. Visto que ele engana e se esconde sob as semelhanças, é nosso trabalho expolo nas suas diferenças e tirar-lhe as vestes, já que, segundo a expressão de Platão, está adornado de estranhas cores e formas, à falta das próprias. Portanto, vamos prontamente examinar o assunto desde o início. Já afirmamos que o princípio da amizade, para a maioria, são o temperamento e a natureza, que dão as boas-vindas à concórdia de interesses e de personalidades, e se alegram com os mesmos propósitos, acções e decisões. Acerca deste assunto foi já dito que, o ancião tem para o ancião a mais doce fala, o menino para o menino, a mulher segue a mulher, o homem doente, o doente, e o homem caído no infortúnio dá conforto ao que o está a experimentar o revés. Ora, sente o adulador de que, quando as pessoas se alegram com o que é semelhante, o servir e o amar são naturais, e, em primeiro lugar, adota o comportamento de se aproximar, de cada um, e de permanecer próximo, como se faz com um animal feroz num terreiro. Toma para si, sem hesitar, os mesmos interesses e o mesmo modo de opinar sobre as mesmas coisas, as mesmas preocupações e o mesmo modo de agir, adoptando a mesma cor, até que, numa dada ocasião, o outro lhe entrega um jugo e se torna prisioneiro acostumado à mão que o toca. Então condena ações, modos de vida e pessoas que perceba de que o outro não gosta, e as coisas que este aprecia, elogia-as com desmesura, a ponto de exagerar, ao mesmo tempo que dá mostras de surpresa e admiração, conseguindo assegurar-lhe que o seu amor e ódio nascem mais do discernimento do que da emoção. Então, como desmascará-lo? E por que diferenças? Se pode descobrir que não é, nem nunca será nosso igual, mas que apenas finge sê-lo? Em primeiro lugar, é preciso contemplar a uniformidade e a constância no seu modo de pensar. Se ele se alegra sempre com as mesmas coisas, se elogia o mesmo, se conduz e organiza a sua própria vida sob uma só orientação, tal como sucede com o homem livre, apreciador da amizade e da convivência com o que lhe é próximo. Essa é a conduta de um amigo. Já o adulador, contudo, não tem para o seu carácter uma morada só, e vive, não a própria vida, mas a que outros escolheram, moldando-se e adaptando-se a partir de outro. Por isso não é nem simples, nem uno, e sim variado e complexo, mudando constantemente de lugar e transformando-se conforme os que o acolhem, tal como a água que é mudada de um recipiente para outro. Segundo parece, a captura de um mocho é levada a cabo quando este tenta imitar o homem, movimentando-se e dançando como ele. O adulador, porém, seduz e enfeitiça, não imitando todos da mesma maneira, mas com dança e canta, e com outro pratica a luta, e se cobra do pó da arena. E se caçou um amante da caça de animais selvagens com recurso a cães, segue a seu lado, quase gritando as palavras de Fedra, pelos deuses. Gosto de atiçar os cães, enquanto persigo os servos de pele parda. E não faz nenhum caso das presas, pois tenta enlaçar e capturar o caçador. Mas se persegue um jovem erudito e estudioso, imediatamente mergulha nos livros, e a sua barba cresce até aos pés, e o assunto é já carregar um manto puído e a impassibilidade filosófica, e, num arrasoado contínuo, os números e os triângulos rectângulo de Platão. Mas se, numa outra ocasião, um amigo da bebida, panda guirrico, lhe cair à frente, então de seguida despiu os farrapos os sagazolices. O manto gasto é tirado, a barba é aparada como uma seara sem frutos, e o assunto são já os jarros para refrescar vinho e as taças, as risotas nas praças e as piadas jocosas contra os filósofos. Assim se conta que, em Siracusa, depois de Platão lá ter chegado e de Dionísio ter sido tomado por um zelo ardente pela filosofia, os palácios se encheram da areia por causa da multidão dos filósofos. Mas quando Platão caiu em desfavor, e Dionísio se aborreceu com a filosofia, e retornou logo a bebida e as mulheres, as conversas frívolas e a vida dissoluta, a ignorância, o esquecimento e a grosseria tomaram conta de todos em conjunto, como se tivessem sido transformados por Circe. Testemunham-no também as obras de grandes aduladores, entre os quais Alcibiades sobressai como maior. Em Atenas, ele divertia-se, criava potros e vivia em abundância e com refinamento. Na Lacedemonia, cortava o cabelo raso, usava um manto curto e tomava banho de água fria. Na Trácia, combatia e bebia. Mas, quando chegou junto de Tissafernes, deu largo uso à libertinagem, ao luxo e à fanfarronice, sempre em busca da popularidade, com todos se juntava, identificando-se e tornando-se igual a eles em tudo. Não foi o que fizeram Epaminondas e Agesilal. Ainda que tenham estado em contato com muitos tipos de homens, cidades e costumes, conservaram, em todas as circunstâncias, o carácter que lhes era adequado, com a sua maneira de vestir, conduta, discurso e modo de vida. Também Platão foi, em Siracusa, igual ao que era na Academia, e, com Dionísio, o mesmo homem que foi com Dion. São fáceis de detectar as mudanças de um adulador, que é como um polvo, ao dar aparência de ser inconstante a propósito das mais variadas questões, ao desaprovar o modo de vida que primeiramente elogiara, e ao aceitar, como se de repente lhe agradassem, actos, modos de vida ou palavras que Dantes havia reprovado. Observar-se-á, com efeito, que o adulador não se apresenta, de nenhum modo, nem firme, nem original no seu carácter, e que por si próprio não sente amor, ódio, alegria ou tristeza, mas que, tal como um espelho, ele só reproduz as imagens das vidas, dos sentimentos e dos movimentos alheios. É como aquele tipo de homem que, se suceder criticares à sua frente algum dos teus amigos, diz, tarde descobriste a peça. A mim, de facto, faz tempo que me não agradava. E se, numa nova ocasião, mudando de opinião, o elogias, senhores, dirá que partilhe o teu contentamento, e que ele próprio te agradece em nome do tal homem, e que tem toda confiança nele. Mas se dizes que tens de arranjar outro tipo de vida, como, por exemplo, tens de mudar da vida pública para a quietude e a tranquilidade, já se ouve, de facto, há tempo que precisávamos de nos afastar das confusões e da inveja. Mas se de novo deres a entender que te lanças na atividade e nos discursos públicos, dirá em voz alta, avalhas corretamente a tua situação. É que a quietude é doce, mas em glória e vulgar. É preciso, nesta altura, dizer imediatamente a tal pessoa, muito diferente, ó estrangeiro, me parece isto agora. Não preciso de um amigo que se mude comigo e que comigo se sente na cadeira, pois a minha sombra faz isto melhor, mas um que me auxilia a ser verdadeiro e a tomar decisões. Aqui está, portanto, um método para distinguir este gênero de homem. Contudo, no meio de tais semelhanças, convém estar de guarda em relação a uma outra diferença do mesmo gênero. O verdadeiro amigo está disponível, não para ser imitador de tudo, nem para tudo louvar, mas só o que existe de melhor. Nasceu para partilhar o amor, e não o ódio tal como diz Sófocles, e, por Zeus, para partilhar uma conduta íntegra, e para partilhar o amor pelo bem, e não para caírem juntos em ludígios, nem para juntos praticarem crimes, a menos que, tal como quando se tem pus e uma infecção nos olhos, ele seja involuntariamente contagiado com algum tipo de erro ou de negligência devido à convivência e à proximidade. De um modo semelhante se diz que os amigos imitavam a coluna curvada de Platão, o gaguejar de Aristóteles, e o pescoço torto e a dureza de voz do rei Alexandre quando falava. É que, na maior parte dos casos, alguns, sem se aperceberem, adoptam para si aspectos de carácter e da vida dos outros. Mas, com o adulador, ocorre tão simplesmente o mesmo que com o camaleão, tal como ele, que é capaz de reproduzir todas as cores, à excepção do branco, também o adulador, sendo em absoluto incapaz de se tornar semelhante nas coisas dignas de esforço, não deixa as vergonhosas por imitar. Tal como os maus pintores, que não conseguem pintar a beleza devido à sua inépcia, mas são capazes de reproduzir fielmente as rugas, as manchas e as cicatrizes, também o adulador se torna um imitador da libertinagem, da superstição, da ira, da dureza para com os servos, e da desconfiança com os vizinhos e com os parentes. De facto, a inclinação para o mal é própria da sua natureza, e ele parece estar muito afastado de censurar o que é errado, já que ele próprio o imita. Tornam-se, assim, alvo de suspeitos que almejam o melhor, que parecem desgostosos e indignados com os erros dos amigos. Este é o tipo de coisa que afastou a Dion de Dionísio, a Samuel de Filipe, a Clíomanes de Ptolomeu, e que acabou por causar a sua morte. Mas o adulador deseja ser e parecer igual, ao mesmo tempo agradável e leal, finge alegrar-se mais com o que é mal, como alguém que, por amar, f., em excesso, não consegue afastar mal e revela simpatia e afinidade por tudo. Por esse motivo, o adulador não recusa participar mesmo das coisas que não se desejam e que sobrevêm dos fados, e quando adulam enfermos, até parecem adoecer das mesmas doenças. Fingem não ver nem ouvir bem, se lidarem com cegos ou com surdos, como aconteceu com Dionísio quando estava a perder a visão, altura em que os seus aduladores tropeçam uns nos outros e deixavam cair os pratos quando estavam à mesa. E há alguns que, levando mais longe os seus propósitos, se insinuam mais profundamente para absorverem as semelhanças de até nas coisas mais secretas. Se percebem, por exemplo, que alguém é infeliz no seu casamento, ou que tem desconfianças em relação aos seus filhos ou ao seu pessoal doméstico, põe de parte qualquer preocupação consigo próprios e lamentam-se em relação aos seus próprios filhos, à sua mulher, aos seus familiares e aos seus criados, expondo algumas razões de queixa de âmbito reservado. É que a semelhança reforça o sofrimento comum, e como tinham sido entregues segredos como se, de certo modo, fossem penhores, são-lhes em troca confiadas algumas secretas intimidades, e a partir daí dá-se largas ao levar e trazer, enquanto se teme ser abandonado por esta confiança. Eu conheço um homem que se separou da sua mulher porque o seu amigo também se havia separado da sua. Mas foi apanhado enquanto a visitava às ocultas, e lhe enviava recados, e quem o surpreendeu foi a mulher do seu amigo. De igual modo também não sabia o que era um adulador. Aquele que pensava que estes versos eâmbicos se aplicavam mais a um adulador do que a um carangueja. O seu corpo é todo um ventre, um olho que vê em todas as direcções, uma fera que caminha com os dentes. É que esta é a descrição de um parasita, como diz Eúpolis, um daqueles amigos da borda da sertã e da hora do almoço. Mas deixemos estes assuntos para o seu lugar próprio da nossa discussão. Não cêssemos, no entanto, de destacar a sagacidade do adulador nas imitações, porque, mesmo quando sucede imitar as qualidades daquele que ele adula, zela para que a dianteira seja do outro. É que os verdadeiramente amigos não têm-se um um do outro, nem inveja, mas, se tiverem êxito igual ou menor, suportam-no sem mágoa e com moderação. Pelo contrário, o adulador, recordando sempre que representa um papel secundário, deixa passar a igualdade na imitação e confessa que foi derrotado em todos os domínios, e que em tudo, menos nos defeitos, foi ultrapassado. Não cede à primazia nas coisas inferiores, e diz de si próprio que é colérico, se acaso o outro for um homem de mau feitio. Se o outro é supersticioso, então ele está possuído pelos deuses. Se o outro ama, ele delira de amor. É alguém que diz, o teu riso era inoportuno, mas eu caí arrebentando de tanto rir. Agora, nas qualidades, acontece precisamente o contrário. Diz que corre depressa, mas que o outro voa. Que monta razoavelmente a cavalo, mas, que é isso diante de um centauro? Ou então, tenho natureza de poeta e escrevo um verso não mal de todo, mas truar não é próprio de mim, e sim de Zeus. Com efeito, simultaneamente parece mostrar, nesta imitação a personalidade do seu interlocutor e, ao ser derrotado, a força do outro é impossível de ser superada. Eis como, portanto, em semelhanças tais que saltam à vista, se encontram diferenças como estas entre o amigo e o adulador. Visto que, como já foi dito, o elemento do prazer é comum, pois o homem bom não se alegra menos com os amigos do que o homem mau com os aduladores, tentemos também fazer aqui a distinção. A diferença, está em referir o prazer enquanto finalidade. Toma nota do seguinte. Tanto um perfume como um medicamento têm um cheiro agradável. Mas, distinguem-se bem, porque aquele foi criado para o prazer e para nenhum outro fim, ao passo que o purgante, o estimulante ou o medicamento de poder cicatrizante são olorosos por acidente. Ou ainda, os pintores misturam cores e pigmentos brilhantes, tal como há também medicamentos curativos que são brilhantes à vista, e têm uma cor atraente. Qual é, então, a diferença? E, evidente que os devemos distinguir quanto à finalidade do seu uso. De um modo idêntico, os encantos dos amigos contêm, além de elevação e utilidade, a graça de uma flor que acaba de desabrochar, e há momentos em que os amigos se servem de brincadeiras, da comida e do vinho e, por Zeus, também do riso e das troças uns com os outros, como se fossem uma espécie de tempero dos assuntos honestos e sérios. A este propósito já foi dito, deliciaram-se a contar histórias uns aos outros. E ainda, nada nos separaria do desfrutar da nossa amizade. Ao passo que o ofício e a finalidade do adulador é o de estar sempre a cozinhar e a por a mesa um gracejo, uma acção, ou uma história, por prazer e para o prazer. Dizendo em poucas palavras, o adulador pensa que deve fazer tudo para ser agradável, ao passo que o amigo, ao fazer sempre o que deve, às vezes é agradável e muitas vezes desagradável, não por um desejo deliberado, mas sem o evitar apenas porque tal posição seria mais conveniente. Tal como o médico, que, se for conveniente, administra açafrão e nardo e, por Zeus, tantas vezes até, prescreve banhos retemperadores e alimentos delicados, a outras circunstâncias em que, afastando estas coisas, administra óleo de castor ou pólio, de odor pesado e que na verdade cheira de modo terrível, ou obriga a beber elébaro depois de o tripurar, neste caso, não porque queira ser desagradável, ou porque no outro procure ser agradável, mas para conduzir o paciente, através de ambos os recursos, a atingir a cura. O mesmo é o amigo, que sempre exaltando e festejando com louvores e graças, conduz ao bem, como este, Teucro, cabeça amada, filho de Telamon, rei do povo. E, como depois me esqueceria eu do divino Ulisses? Mas também, quando se torna necessária uma admoestação, dirigindo-se a ele com língua certeira e com a palavra franca do rigor, três varias, o minelau criado por Zeus, e de tal loucura não está isto precisado. Há vezes em que simultaneamente combina o gesto e a palavra, como o caso de Menedemo, que colocou o juízo na cabeça de Asclepíades, que era dissoluto e desordeiro, ao recusar abrir-lhe a porta e dirigir-lhe a palavra. Também Arcesilau, que expulsou Baton da escola porque, numa comédia, este fez um verso contra Cleantes, e acabou por mudar de opinião, reconciliando-se com ele, depois que o tal fez as pazes com Cleantes. Porque, se tal é útil, é bom que o amigo cause tristeza, mas não se deve destruir a amizade com a tristeza que se causa, mas sim usá-la como se fosse um medicamento amargo, que salva e fortalece o paciente que o recebe. Por aqui se vê que o amigo, tal como o músico, reglando-se através do bem e do útil, ora frouxe a hora torna tensas as cordas, muitas vezes é agradável, mas é sempre útil. Já o adulador, por costume, toca sempre o agradável e o afectuoso numa só escala, e não conhece nenhum gesto de contradição, nem palavras que façam doer, mas apenas segue o encalço dos desejos do outro, cantando sempre a uma só voz e produzindo o mesmo som que ele. Portanto, tal como Argelizau, de quem Xenofonte disse que de bom grado recebia os elogios daqueles que também se dispunham a criticá-lo, é também necessário ter como amigo o que elogia e que faz feliz, embora possa por vezes magoar-nos e contrariar-nos, e desconfiar da relação que se funda apenas nos prazeres, sempre com uma desmesurada capacidade de simpatia e que ignora uma palavra crítica, e, por Zeus, ter sempre a mão dito daquele lacedemônio que, diante dos elogios que fizeram ao rei Carilo, disse, ele, que nem com os maus é rigoroso, como pode ser um homem bom? Dizem que a mosca do gado se prende às orelhas dos touros, tal como a carraça do cão. O adulador, tomando conta das orelhas dos homens ambiciosos, bem fixados a elas com elogios, é de igual forma difícil de arrancar. Por esse motivo é necessário ter, nessas ocasiões, o máximo discernimento, rápido e atento, para saber se o elogio é dirigido ao acto ou o homem. É dirigido ao acto, se elogiam mais os ausentes do que os presentes, se os que o fazem desejam e aspiram às mesmas coisas, se tecem elogios semelhantes não especificamente só para nós, mas para todos nas mesmas circunstâncias. Se não são apanhados a fazer e a dizer agora estas coisas, e depois o seu contrário. E, o que é mais importante, se nós próprios temos consciência de que não nos vamos arrepender das coisas pelas quais somos louvados, nem envergonhar-nos, e que não desejávamos ter feito ou dito o oposto. Pois se o discernimento individual dá um testemunho adverso e não aceita o elogio, então também permanece insensível e intocado contra a investida do adulador. No entanto, não sei bem como, a maioria não suporta palavras de conforto nos momentos de infortúnio, e deixa-se levar mais pelos que se associam em choros e gemidos. Mas quando estas pessoas erram, ou cometem crimes, parece inimigo o homem que, ao acusar e reprovar dos seus actos, provoca dor e arrependimento, ao passo que quem o elogia é bem acolhido, e é julgado amigo e bem intencionado aquele que louva e que aprova como positivo o que fizemos. De facto, os que estão sempre prontos a louvar e aplaudir uma atitude, uma palavra, ou algo que lhes foi transmitido a sério ou a brincar, esses são apenas prejudiciais no presente, e naquelas coisas que estão em mão. Mas os que, com seus louvores, atravessam o carácter com a adulação e até atingem, por Zeus, a própria forma de ser, fazem o mesmo que aqueles criados que roubam, não da moinha, mas do próprio grão. E visto que a semente das acções é a determinação e o carácter, subvertem o princípio e a própria fonte da vida, atribuindo nomes de virtude à maldade. Nas lutas civis e nas guerras, conta Tussidio diz que, mudaram o sentido acostumado das palavras, para justificarem as suas acções. Assim, a audácia desprovida de razão é nomeada de coragem amiga dos camaradas, o protelar cuidadoso, de refinada cobardia, a moderação, de estudada falta de coragem, e a prudência em relação a tudo, de preguiça absoluta. É pois necessário ter as adulações debaixo de olho, e montar guarda atenta contra a prodigalidade, que é chamada de espírito liberal. Contra o medo, apelidado de prudência. Contra a inconstância, que é chamada de agudeza. A palavra muda, apelidada de sensatez. O homem preso à paixão, tornado bom companheiro e amistoso amigo. Amigo corajoso, que passa a ser o violento e fanfarrão. E amigo do seu amigo, aquele que é banal e grosseiro. Platão diz que, quando o amante é adulador dos amados, ao enfadonho, lhe chama de cativante. Ao de nariz abunco, de porte régio. Aos morenos, de viris. Aos de pele clara, de filhos dos deuses. E a cor de mel é normalmente uma perífrase que o amante usa para disfarçar, e mais facilmente suportar, a palidez do amado. Depois, se o feio tiver sido convencido de que é belo, o de baixa estatura que é alto, não se mantém muito tempo o logro, e uma moça ligeira, mas não irreparável, o atinge. Agora, quando o elogio criou o hábito de se servirem de acto vis, como se de qualidade se tratassem, a ponto de não lhe causarem desgosto e sim de neles encontrar prazer, o que também arranca a vergonha nos erros cometidos. Esse é o tipo de elogio que destruiu os habitantes da Sicília, quando apelidaram de espírito justiceiro a crueldade de Dionísio e Falares. Esta atitude arruinou o Egipto, ao classificarem de piedade e de devoção fervorosa aos deuses o efeminamento de Ptolomeu, a sua superstição, os seus uivos de entusiasmo, o seu rufar de tambores. Foi também isto que, naqueles tempos, reduziu a escombros, subvertendo e destruindo o carácter dos romanos, ao ingenuamente designarem a luxúria, o desgoverno e as celebrações públicas de Antônio como festivas e filantrópicas acções, quando ele na verdade estava ao mesmo tempo a ser servido pelo poder e pela sorte. O que agarrou Ptolomeu ao bucal e às flautas? Oh, que arrastou Nera até o palco da tragédia e lhe colocou a máscara e o coturno? Não foi o louvor dos aduladores. Quantos reis não são chamados de Apolo, se trautearem ocasionalmente uma canção, e de Dioniso, quando se embriagam, e de Heracles, se lutarem, e de Afortunados, se são conduzidos pela adulação a todo tipo de vergonhas? Por estas razões, sobretudo em relação aos seus elogios, se deve vigiar o adulador. Mas destas coisas ele, não está de modo nenhum esquecido, e é habilidoso em preservar-se da suspeita. Se porventura representa, alguém de manto púrpura, ou algum rústico que enverga uma grossa pele, serve-se de todo tipo de enganos, tal como Estrúcias, quando passeava com Bias, e com elogios fazia pouco da sua estultícia, bebeste mais do que o rei Alexandre. E, desato a rir quando penso naquela do Cipriota. Agora, quando mira pessoas mais inteligentes, que o seguem de perto com muita atenção e que estão de guarda montada aí agora, já não faz um elogio direto, mas, afastando-se para longe, move-se em círculos, aproximam-se sem ruído, como se caçasse um animal, tocando e testando com a ponta dos dedos. Então, nessa altura, alardeia os elogios que outros lançaram sobre si próprio, e, como fazem os oradores, serve-se de uma personagem alheia, dizendo que acaba de ter um encontro na praça, muito agradável, com uns estrangeiros ou uns anciãos, que estavam lembrados de muitas coisas boas a seu respeito e o admiravam. Outras vezes, novamente, fabricando e compondo ligeiras e falsas alegações que supostamente lhe eram dirigidas, acorre imediatamente, desejando saber onde se disse, ou se fez tal coisa, como se as tivesse escutado de outros. E se a pessoa se defende, como é natural, a partir desse mesmo ponto envolve o homem em louvores. Eu espantava-me se tivesses dito algo de mal dos teus amigos próximos, tu que não tens na tua natureza fazê-lo dos inimigos, e se tu, que ofereceste tantas das tuas posses, tivesses tentado apoderar-te das alheias. Outros, no entanto, iguais aos pintores que realçam a luz e o brilho por meio dos esfumados e do sombreado colocados ao seu lado, assim passam despercebidos, quando reprovam, acusam, criticam, e ridicularizam atitudes contraditórias, e conseguem enaltecer e alimentar os vícios presentes nos que são adulados. Entre os gastadores, denunciam a moderação como sendo rudeza. Entre os arrogantes, entre os malfeitores e entre os que se tornaram ricos graças a acções vergonhosas e desonestas, denunciam como falta de coragem e de espírito empreendedor a sobriedade e o amor pela justiça. Sempre que lidam com indolentes, com ociosos e com os que fogem da vida pública das cidades, não se envergonham de classificar a atividade política como uma extenuante entrega aos interesses de terceiros, e o desejo de reconhecimento público, de vaidade inútil. Já a adolação a um ou a dor passa por por a ridículum filósofo, e entre as mulheres dissolutas, são bem vistos os que apelidam mulheres fiéis e dedicadas de serem frias para o amor e disciplórias. Supera, porém, toda maldade, o facto de os aduladores nem em desfavor da si próprios se deterem. Tal como os lutadores posicionam o corpo num arranjo baixo para derrubar os outros, também os aduladores, ao se criticarem a si próprios, estão a deslizar sob os que estão próximos, até se insinuarem pela admiração. Sou um miserável cobarde no mar, o trabalho desgasta-me, quando alguém me insulta, fico tomado de ira, menos quando é este homem. E diz, com ele nada é assustador, nem árduo, mas ele é uma pessoa singular, tudo suporta facilmente, tudo sem sofrimento, e se porventura se tiver a si próprio como alguém de grande senso, e desejando manter-se austero e firme diante de alguém que age de modo íntegro, lança sempre o seguinte dito, Filho de Tideu, não me louves nem me repreendas em demasia. Mas o adulador experiente não se acerca por esta via, já que existe outro recurso para um homem desta natureza. Vem, pois, para consultar a sua presa sobre os seus negócios particulares, visto que o seu discernimento é, de longe, superior, e disse que, em verdade, tem outros amigos próximos, mas que há ele, necessariamente, que solicita. A quem recorreremos quando precisamos de um conselho? Em quem confiaremos? Depois de ter ouvido o que o outro disse, parte, asseverando que lhe foi concedido, não um conselho, mas um oráculo. E se acaso constata que a sua vítima se tem a si mesma como experiente na arte da palavra, traça-lhe algum dos seus próprios escritos, pedindo-lhe que os leia e corrija. Ao rei Mitridates, que era médico amador, alguns dos companheiros ofereciam-se para serem cortados e cauterizados, adulando-o, não com palavras, mas com obras, já que o rei julgava ver na confiança deles o testemunho da sua perícia. Muitas formas têm-os, deuses. Este tipo de elogios dissimulados necessita de uma detecção mais rigorosa, e só podem ser convenientemente trazidos à superfície se forem dispostos diante do adulador conselhos e sugestões absurdos, e se forem feitas correções sem sentido. Depois, se ele a nada se opuser, se concordar com tudo, tudo aceitando, exclamando que está bem, que é óptimo a cada coisa, perguntando a senha, mas em busca de outro objetivo, torna-se claro que ele deseja adular e contribuir para a vaidade da vítima. Ainda mais, tal como alguns definiram a pintura como uma poesia silenciosa, também existe um elogio que é uma forma de calada adulação. Tal como os caçadores passam mais despercebidos às suas presas, se parecerem que não estão a caçar, e que vão simplesmente a caminhar, a apacentar o gado, ou a trabalhar no campo, também os aduladores lucram mais com os elogios, quando parece que não estão a elogiar, e que estão a fazer outra coisa qualquer. Veja-se o caso daquele que cede a sua cadeira e o seu lugar a um outro que acaba de chegar. Ou se, falando ao povo ou à assembleia, se aperceber que um dos homens ricos deseja falar, silenciando-se a meio do seu discurso, cede-lhe a tribuna e a palavra, este mesmo mostra, com o seu silêncio, mais do que aquele que proclama que aquele é melhor e ultrapassa a inteligência. Esta é a razão por que é possível vê-los ocupar os primeiros lugares nos auditórios e nos teatros. Não porque acham que têm direito a eles, mas para adularem os ricos, ao cederem-lhes o lugar em que estão sentados. E sendo os primeiros a usar da palavra nas reuniões e nos senados, cedem-na logo em favor dos poderosos, e mudam facilmente para a posição contrária, se suceder que o que contrapõe argumento seja poderoso, rico, ou popular. Pelo que é da maior necessidade distinguir-se tais deferências e tais cedências de lugar são induzidas não pelas experiências, nem pelas virtudes, nem pela idade, mas sim pela riqueza e pela popularidade. O pintor Apeles, num momento em que Megabiso estava sentado ao seu lado e queria falar sobre esboços e sombras, disse, Vês estes rapazes aqui a moer argila. Tinham a atenção, cravada em ti quando estavas em silêncio, e admiraram as tuas vestes púrpuras e douradas. Mas agora que deste em falar sobre coisas de que não tens conhecimento, começaram a rir-se de ti. Já Solon, quando Cres o interrogou sobre a felicidade, contou que um certo Telo, um desconhecido de Atenas, e também Cleóbes e Bíton, tinham sido mais bafejados pela fortuna do que ele. Mas os aduladores proclamam que os reis, os ricos e os governantes são não apenas felizes e abençoados, como também os primeiros na inteligência, na habilidade e em todo tipo de qualidades. E por esse motivo é verdade que algumas pessoas não suportam ouvir os estoicos quando proclamam que o sábio é rico, formoso, nobre, ou rei, mas os aduladores, porém, ao rico apodam simultaneamente de orador, de poeta, e se lhes der na gana, de pintor, de flautista, veloz na corrida e robusto, admitem cair a seus pés na luta e serem lhes adianteira na corrida, tal como Criso de Ímera se deixou ultrapassar, quando corria com Alexandre, que ficou aborrecido, quando de tal se apercebeu. Carnéades dizia que os filhos dos ricos e dos reis só aprendem a montar a cavalo, F, e nenhuma outra coisa aprendem bem e corretamente. Adula-os o seu, professor, elogiando-os nas suas argumentações. Adula-os o seu adversário na luta, quando se deixa derrubar. Agora, o cavalo, que não tem consciência, nem se questiona se ele é uma pessoa vulgar ou um governante, se é um rico ou um pobre, derruba aqueles que não sabem montar. Demasiado evidente e básico é, contudo, o dito de Byan, quando afirma que, se, descendo em cómios ao meu campo, estivesse seguro de o fazer mais fértil e produtivo, não pareceria asneira se pusesse tal em prática com mais ardor do que se o cavasse e o trabalhasse dedicadamente. Por conseguinte, não está fora de senso elogiar um homem, se tal for útil e valioso para os autores dos elogios. Com efeito, a verdade é que, ao ser elogiado, o campo não se estraga, ao passo que os que louvam enganosamente um homem sem este o merecer tornam-no soberbo e destroem-no. Acerca deste assunto, portanto, é suficiente o que foi já dito. Observemos a seguir o tema da franqueza de linguagem. Com efeito, tal como Patroclo, adestrando-se com as armas de Aquiles e montando seus cavalos para a batalha, somente não se atreveu a empunhar a espada do Pélida e a deixou para trás, do mesmo modo era conveniente que o adulador, ao disfarçar-se ao adestrar-se com os sinais e os atributos do amigo, deixasse apenas a franqueza no falar para trás, sem se atrever a tocá-la nem a imitá-la, essa que é a arma pesada, imponente, enorme da amizade. Mas como fogem de serem notados no riso, no vinho, no sarcasme e nas brincadeiras, os aduladores esforçam-se por apresentar um perfil mais elevado de acção, tecendo louvores com o rosto sério, misturando as advertências a alguma censura, importa não deixar esta estratégia por analisar. Aqui está o que eu penso, tal como na comédia de Menandro dá a entrada um falso Heracles, com uma massa que não é nem pesada nem resistente, mas sim uma imitação macia e oca, também a franqueza de linguagem do adulador será vista pelos que a experimentam como suave, leve desprovida de vigor, com os mesmos efeitos que têm as almofadas usadas pelas mulheres, que, quanto mais parecem que seguram e que sustentam as cabeças, mais amolecem e se afundam. Do mesmo modo, esta falsa franqueza, o que é enganadora, tem uma aparente grandeza, que tanto se insidiar como logo se esvazia, para, uma vez esvaziada e achatada, embrulhar e levar consigo aquele que nela se apoiou. É que a franqueza no falar, verdadeira e amiga, agarra-se aos que cometeram erros, transportando consigo uma tristeza solícita e salvadora, e, tal como o mel faz, débrida e desinfecta as feridas, conservando nas demais circunstâncias a utilidade e a doçura. Falaremos no lugar, devido sobre este tipo particular de franqueza. Pelo contrário, o adulador mostra-se primeiro como alguém que é azedo, circunspecto e intransigente com os outros, por exemplo, é rigoroso com os seus criados, rápido a apontar as falhas aos parentes e aos seus íntimos, a não conceder aos estrangeiros nem admiração nem respeito, mas somente desprezo, e sem qualquer contemplação, propaga a calúnia para instigar nos outros a ira, aspira vir a ser reconhecido como alguém que odeia o vício, para transmitir a imagem de que não cede facilmente a sua franqueza de linguagem apenas para beneficiar outros, nem faz nem diz nada por favor. Depois, pretendendo nada ver e nada conhecer dos erros verdadeiros e graves, é lesto a precipitar-se sobre os pequenos e insignificantes acontecimentos que não lhe dizem respeito, e a condenar com dureza e veemência, se vir que um objeto está fora do lugar, ou uma casa mal arranjada, alguém que cuidou mal do seu penteado, ou que negligenciou as suas vestes, ou que não se preocupa convenientemente com um cão ou com um cavalo. Porém, o não dar valor aos pais, o negligenciar dos filhos, as faltas de respeito em relação à esposa, a sobranceria para com os servos e o esbanjamento das riquezas, nada disto é com ele, permanecendo mudo e sem ação nestes assuntos, tal como um treinador que permite que o atleta se embriague e que se perca em deboches, para depois ser rigoroso com o frasco do azeite e com o estrigilo, ou como um professor que castiga a criança por causa da tabuína e do estilete, e finge que não houve um solecismo e um barbarismo. É que o adulador é o tipo de pessoa capaz de não tecer nenhum repar face ao discurso de um oador fraco e digno de troça, mas denuncia sua voz e severamente o repreende por destruir a sua garganta quando beber água fria. E se lhe for pedido que reveja um discurso desastrado, acusa o papel de ser áspero e chama o escriba de malvado e negligente. Idênticas atitudes tinham os aduladores de Ptolomeu, que se julgavam amante do estudo, ao disputarem com ele, até altas horas da noite, acerca de uma palavra, de um versito, ou de uma história. Mas, quando se servia da sua crueldade e insolência, quando fazia soar os tímbalos, ou quando oficiava, nas suas cerimônias iniciáticas, nenhum desses tais intervinha. Em suma, tal como alguém que usa um bisturi de cirurgião para cortar os cabelos e as unhas de um paciente que tem abscessos e feridas, também os aduladores, administram a franqueza nas partes do corpo que não estão doentes e que são, por natureza, insensíveis à dor. Outros há, porém, mais nocivos ainda do que os anteriores, que fazem uso desta franqueza no falar e da crítica como um meio para agradar. Por exemplo, Agis, o Argivo, vendo que Alexandre dava grandes presentes a alguém que o fazia rir, com inveja e pena, gritou, que coisa tão bizarra. Virando-se para ele, irado, o rei disse, mas que dizes tu? Ao que ele respondeu, confesso que fico perturbado e sofro por vos ver a vós, filhos de Zeus, a rirem-se de igual maneira com os aduladores e os homens ridículos. Pois até Heracles se deleitava com um certo sécrups, e Dioniso com uns selenos, e é visível que pessoas de igual tipo também te merecem consideração. Um certo dia, quando Tibérius César chegou ao Senado, ergueu-se um dos seus aduladores, afirmou que era preciso que eles, como homens livres, falassem francamente, e que não seriam ocultadas, nem silenciariam nada do que fora trazido para o debate. Desta forma, captada a atenção de todos, fez-se silêncio em redor dele, e quando Tibérius lhe dirigiu a atenção, disse, César, escuta aquilo porque todos te censuramos, mas ninguém tem coragem de falar as claras. Descuidas-te contigo próprio, dás cabo do teu corpo e desgastá-lo continuamente com preocupações e trabalhos em nosso favor, não cedendo ao repouso nem de dia nem de noite. Como ele se demorava bastante neste tipo de discurso, conta-se que o ador Cássio Severo disse, tal franqueza acabará por matar este homem. Estas coisas são, de facto, de menor importância. Porém, já difíceis e prejudiciais para os nêcios, acontecem sempre que os aduladores os criticam pelos paixões e defeitos inversos, tal como Mério, o adulador, acusava o mais vil e avarento dos ricos de Atenas de ser um perdulário e um desleixado, e que miseravelmente haveria de passar fome com os filhos, ou ainda, ao contrário, quando apontam a homens dissolutos e pródigos a sua mesquinhese e a sua rapacidade, como Tito Petroaneiro, ou quando incentivam governantes que se comportam de modo cruel e violento a libertarem-se da sua enorme clemência e da sua despropositada e inútil compaixão. Semelhante a estes é o que faz de conta que teme que está de atalá em relação a um homem simples e tolo, como se ele fosse esperto e cheio de recursos. E também, aquele que interpela um tipo invejoso, que só está bem a dizer mal e a censurar, num dia em que este se sentiu compelido a elogiar alguém famoso, contra-argumenta que tal comportamento é uma fraqueza que ele tem. Louva é sujeito e sem nenhum mérito. Quem é esse, ou o que disse ou fez de notório? É sobretudo nos assuntos do amor que eles envolvem os adulados e atiçam a sua chama amorosa. E, se os veem conflituosos com os irmãos, ou desrespeitosos com os pais, ou com arrogâncias em relação às esposas, não o assinalando nem o reprovando, esforçam-se, ao invés, para acentuar as suas iras. Não tens amor, próprio. E, tu és responsável por estes acontecimentos, porque te comportas sempre de modo conciliador e humilde. Agora, se ele se tiver irritado com uma cortesã ou com a mulher de um outro por quem está apaixonado, por causa de uma zanga ou de ciúmes, a adulação lá se apresenta, imediatamente, com uma franqueza cândida, juntando fogo ao fogo, clamando por justiça e criticando o amante por ter feito muitas coisas indignas do amor, duras e repreensíveis. O maior dos ingratos depois de beijos tão amorosos. Desse modo agiram os amigos de Antônio, quando este estava apaixonado e abrasado de amores pela mulher egípcia, e procuravam convencê-lo de que ela o amava e, censurando-o, acusavam-no de ser insensível e orgulhoso. Aí está uma mulher que, depois de ter abandonado um reino tão grande e uma existência feliz, se consome a si mesmo enquanto te segue, como se fosse uma concubina, nas campanhas militares, mas o juízo no teu peito é a prova de feitiço e o seu sofrimento só recebe o teu desdém. Então ele, deixando-se de bom grado, ser criticado como sendo injusto e recebendo as condenações com uma alegria que não colhia dos louvores, não se apercebia de que, por meio destas simuladas repreensões dos seus aduladores, estava a deixar-se corromper. Uma franqueza deste tipo parece-se com as dentadinhas das mulheres ordinárias, que atiçam o prazer e fazem cócegas, embora deem a aparência de causar dor. E também o vinho puro, que é um antídoto contra a cicuta, se o juntarem e o misturarem com ela, fornece ao veneno uma potência para além de qualquer antídoto, já que, pelo calor desencadeado, ela é rapidamente transportada para o coração. De igual maneira, os perversos, estando conscientes de que a franqueza é um grande remédio contra a adulação, servem-se dessa mesma franqueza para adular. Eis por que motivo Bias deu uma resposta pouco sensata, quando lhe perguntaram qual era o animal mais feroz, ao que ele replicou que o tirano era o pior dos animais ferozes, e que o mais manso era o adulador. Seria mais verdadeiro dizer que os aduladores mansos são os que rodeiam o banho e a mesa, agora o que insinua, como um povo faz aos seus tentáculos, a discórdia e maldade até aos espaços íntimos e até aos aposentos das mulheres, esse é um animal selvagem, feroz e difícil de domesticar. Ao que parece, existe apenas um modo de protecção, o conhecer e ter sempre na lembrança que, tendo a nossa alma um lado verdadeiro, amante do bem e do racional, e outro racional, amante da fantasia e dado as paixões, o amigo apresenta-se sempre como advogado de defesa da parte mais nobre, tal como o médico promove e vigia a saúde, ao passo que o adulador se coloca ao lado da parte emocional e irracional, faz-lhe cócegas, a cicata-a, e persuade-a, e afasta-a do pensamento correto, maquinando para ele alguns deleites de baixo nível. De facto, tal como alguns alimentos não são bons nem para o sangue nem para os pulmões, nem acrescentam força aos nervos e à medula, e que apenas agem sobre as partes íntimas, fazem crescer a barriga, tornam a carne mole e apodrecida, assim também a fala do adulador nada acrescenta ao homem que é sensato e racional, mas apenas oferece o hábito dos prazeres amorosos. Ou desperta em nós um ânimo irracional, excita a inveja, inspira o insuportável e vazio inchaço do orgulho, agrava o nosso desgosto com os seus prantos, e através dos conflitos e das desconfianças que introduziu, torna a maldade, a vileza e a má fé intensas, cobardes e ruidosas que deste modo não fugirão aos observadores atentos. Com efeito, esta forma de agir encontra sempre sustento na emoção mais pequena, que depois engorda e está sempre presente, semelhante a um quisto, que irrompe após as doenças e as irritações da alma. E se for muito difícil detectar o adulador neste forte turbilhão de emoções de que está arredado o discernimento, mostrará a debilidade mais facilmente nas pequenas, pois o seu comportamento é sempre o mesmo. Por exemplo, se alguém evitar tomar banho e comer, por receio de ver aparecer uma dor de cabeça ou de ter uma congestão por ter comido e bebido demais, o amigo confortá-lo a irá incentivá-lo a que seja vigilante e cuidadoso. Já o adulador arrasta-o até o banho e convida-o a provar uma iguaria nova e a não sujeitar o corpo a nenhuma privação. E se o adulador o vir pouco determinado quanto a uma saída, ou uma viagem, ou a uma tarefa qualquer, dirá que a ocasião não pressiona, que as mesmas coisas serão cumpridas noutra altura mais tarde, ou então que se encarreguem outros disso. E se tiver prometido emprestar dinheiro a algum familiar, ou mesmo dar, se depois se arrepende, mas tem vergonha disso, o adulador apoia a pior decisão, levando a mão ao bolso, e exortando-a que seja poupado, com tamanhas despesas e tantas bocas para alimentar, e assim o liberta do sentimento de culpa. De onde se conclui que, se a nossa tendência é para a avareza, as nossas faltas de educação e a nossa cobardia nos passarem despercebidas, também não seremos capazes de apanhar o adulador. É que ele é sempre o advogado destas emoções e usa a franqueza para indicar o rumo a que elas levam. Cá está o que se nos aprouve dizer sobre este assunto. Iremos agora debruçar-nos sobre as ajudas e os serviços. É que o adulador também nestes domínios provoca grande confusão e insegurança quando se trata da distinção entre si próprio e um amigo, dando a aparência de ser ativo, disponível sem reservas para tudo. É que a maneira de ser do amigo é, segundo diz Eurípides, como a linguagem da verdade, simples, chance em afectação, ao passo que a do adulador, está, na realidade infectada em si mesma, carente de sábios remédios. De muitos, ouso dizê-lo, e eficazes. Assim sucede quando, nos encontros sociais se encontra o amigo, que não diz palavra nem nada escuta da nossa parte, apenas entregando um olhar bondoso e sorridente, dando e recebendo com os olhos a bondade e a familiaridade profundas, e por fim se vai embora. Agora o adulador corre, persegue, de longe levanta a mão, e se acontecer ter sido visto e for cumprimentado primeiro, desfaz-se em perdões, com testemunhos e juras. Do mesmo modo, nas acções, muitos amigos relevam as pequenas, não sendo rigorosos, nem fazendo grande caso delas, nem se lançam indiscriminadamente a todos os serviços. Ora, pelo contrário, é nestas ocasiões que o adulador está sempre presente, há sido incansável, não dispensando a nenhum outro nem lugar, nem margem para uma gentileza, desejoso de que lhe sejam feitos pedidos, e se nada lhe for solicitado, fica amaguado, ou melhor ainda, fica fora de si e dá largas aos seus lamentos. Para as pessoas sensatas, estas são as manifestações, não de uma verdadeira e sincera amizade, mas de uma relação postiça, a maneira de uma cortesã que dá abraços, com mais entusiasmo do que o que era necessário. Porém, é conveniente que se observe a diferença nas ofertas de serviços a prestar. Pois também a escritores, nossos antepassados muito bem disseram que o serviço de um amigo é, para nós, o que afirma, se for susceptível de cumprimento e cumprir-lhe o puder. Ao passo que o adulador diz, diz lá quais são os teus desejos. De facto, são estas as personagens que os cómicos fazem entrar em palco. Nicômaco, põe-me diante desse soldado, a ver se não lhe aliso a fachada com os meus golpes, a ver se não lhe torno a cara mais macia do que uma esponja. Em segundo lugar, nenhum dos amigos se torna prestável se não tiver sido antecipadamente conselheiro, e só depois de ter analisado o assunto e de o ter aprovado como correto e conveniente. Agora o adulador, se alguém lhe der a possibilidade de examinar e de se pronunciar sobre um assunto, desejoso não só de servir, mas também de agradar, mas ao mesmo tempo temeroso de levantar suspeitas de negligência e de que foja ao trabalho, associa-se e reforça o desejo a ser satisfeito. E, que não é fácil encontrar um rico ou um rei tal que diga, quem me der a ter um pobre, e se quiser, pior mesmo do que um pobre, alguém que, sendo meu amigo e pondo de lado o temor, me fale sempre com o coração tal como os poetas trágicos necessitam de um coro que com eles cante em conjunto e de um teatro em que as palmas soem ao mesmo tempo. Por estas razões, a trágica Merope aconselha, recebe como amigos os que não cedem nas suas palavras, mas aos vilãos que com deleites te cobrem de afeto, que um ferrolho lhes feche a tua casa. Mas tais pessoas fazem o contrário, repudiam os que não cedem nas palavras e opõem resistência ao que lhes foi apresentado, ao passo que aos perigosos que buscam o teu favor, aos viz e impostores, não só se não lhes fecha o ferrolho do interior da casa, como os aceitam dentro dos mais íntimos sentimentos e acções. O mais simples dos aduladores julga que não é necessário nem digno de ser consultado em tais assuntos, mas que lhe basta ser servil e prestável. O mais manuoso, todavia, far-se-á presente para participar nas deliberações, franzeu o sobrolho e assente com o rosto, mas nada diz. No entanto, se o primeiro se manifesta, dirá, por Hércules, adiantaste-te um pouco a falar, pois eu ia mesmo falar isso mesmo sobre esse assunto. De facto, tal como os matemáticos nos afirmam que as superfícies e as linhas, por serem conceitos incorpóreos, não se torcem, nem se prolongam nem se movem por si próprias, mas que se curvam, se alongam e se deslocam conforme os corpos cujos limites traçam, darás conta de que também o adulador concorda sempre, repete o que acabas de dizer, segue-te no modo como te mostras, sente prazer com o que tu sentes e, por Zeus, até se zanga quando te zangas, a tal ponto que, neste domínio, a diferença é bastante fácil de distinguir. E ainda mais acontece no tipo de serviço prestado, é que a dedicação do amigo, tal como um animal, tem as forças mais poderosas no mais profundo de si, e não há ali nenhum exibicionismo ou elogio, mas frequentemente, tal como o médico cura sem o dar a perceber, também o amigo ajuda, acercando-se ou afastando-se, solicito nos seus cuidados, sem que o outro o saiba. Arcelisal foi assim que agiu, amigo em todos os assuntos, sobretudo quando descobriu a pobreza de Apelis de Cuius, que estava enfermo, visitou novamente, levando vinte dracmas, e sentado ao lado do seu leito, disse, aqui não há mais nada além dos elementos de Impédocles, fogo, a água, terra e o suave peso do ar, mas tu não estás deitado confortavelmente. E enquanto lhe ajeitava a almofada, deixou as moedas de baixo, as escondidas. Quando uma velha, criada as encontrou, surpreendida, anunciou a Apelis. Este, rindo-se, disse, esta foi uma partida de Arcesilal. E é preciso acreditar que também na filosofia os filhos nascem parecidos com os pais. Assim também com Lácides, um conhecido de Arcesilal, que com outros amigos, prestava assistência a Cefisócrates, perseguido pela justiça. Quando o acusador lhe pediu o anel, Cefisócrates deixou-o cair sem fazer barulho, e disso se apercebendo Lácides, pois lhe o pé em cima e o escondeu. É que naquele objeto residia a prova. Terminado o julgamento, quando Cefisócrates foi cumprimentar os juízes, um deles, que supostamente tinha presenciado o sucedido, instou-o a que estivesse grato a Lácides e narrou-lhe os acontecimentos, sem que fosse Lácides a revelar o que quer que fosse. Do mesmo modo, julgo eu, agraciam os deuses com os seus benefícios, na maior parte dos casos, sem que nós nos apercebamos, visto que é natural para eles comprazerem-se e alegrarem-se com o agradar e fazerem o bem. Já a acção do adulador nada tem de justo ou de verdadeiro, ou de sincero, ou de elevado. Com ele é só suores, gritos, correrias e rostos contraídos, que são marca e aparência de uma tarefa imperiosa e urgente. Tal como uma pintura demasiado elaborada, que procura criar o efeito da realidade, carregando nas cores e fazendo pregas, rugas e ângulos nas vestes, também ele insiste no detalhe das suas andanças, as aflições que passou, e depois as inimizades dos outros que expôs, as mil e uma ocupações, os grandes cuidados, até que alguém lhe diz, não valia a pena tanta coisa. Pois todo o favor que suscite uma censura é insultuoso, motivado pela ingratidão e insuportável. E, nos serviços dos aduladores, o que é censurável e o que é vergonhoso não se manifesta no fim, mas no processo em que sucedem. Já um amigo, se precisar de contar o que fez, relato com moderação, e nada diz a seu respeito. Foi, neste propósito que também os vacidemônios, estando os de Esmirna em falta de mantimentos, lhes enviaram, favor que, surpreendendo-os muito, levou-os de Esparta a replicar. Isto não é nada de especial. Recolhemos estas coisas depois de ter sido aprovado em assembleia que nós e o nosso gado não comeríamos durante um só dia. Tais graças não são só a panagem de um carácter nobre, como são doces para quem as recebe, porque concluem que os que os socorreram não sofreram perda de grande monta. Não é, contudo, no prejuízo causado pelos serviços do adulador, nem na disponibilidade com que se oferece, que alguém poderá detectar a sua natureza, mas é sobretudo na bondade ou na vileza do auxílio, sendo então claro, se serve o prazer ou a utilidade. Pois o amigo não seguirá o conselho de Gorges, que avaliava como correto que o seu amigo lhe prestasse serviço nos assuntos justos, e que ele, da sua parte lhe devolvesse o auxílio em muitas questões, mesmo nas menos justas. É a prudência que deve ser posta em comum, não as vilezas. Assim afastará mais certamente o amigo das inconveniências, e, se não conseguir demovê-lo, a fala que fosse um deu a antipátria é benéfica. Não pode servir-te de mim como amigo e como adulador, o que quer dizer como amigo e como não amigo. Com o efeito, de um amigo é preciso ser um sustentáculo, e não um cúmplice de más acções, aconselhá-lo nas suas intenções, e não envenená-lo, com ele dar testemunho de lealdade, e não com ele ludibriar, e mesmo, por Zeus, acompanhá-lo nos seus infortúnios, e não nas suas desonestidades. Visto que não é uma boa escolha conhecer as infames dos amigos, como é possível colaborar nas suas ocorrências, ou participar nos seus envios e esquemas. Tal como os lacedemônios, derrotados por antipatro na batalha, quando negociaram o armistício, pediram que lhes fossem imputados os castigos que entendessem, excepto os humilhantes, do mesmo modo amigo, quando se trata de um favor dispendioso, perigoso ou desgastante, é o que toma a iniciativa de pedir para ser o primeiro a ser chamado a participar sem reservas e de bom grado. Mas, já quando envolve um acto vergonhoso, pede para que o deixem só, e abstença de participar. Agora a adulação faz o contrário, nos serviços penosos e arriscados, desaparece. E se tu, experimentando-a, obrigas a manifestar-se, emite, em tom de desculpa, um som duvidoso e relis. Mas, nas empreitadas vergonhosas, vis e mesquinhas, estás à vontade para te servires dela, pois não tomará nada, como errado ou insultuoso. Vês o macaco? Ele não é capaz de guardar a casa como o cão, nem de suportar carga como um cavalo, nem de lavrar a terra como os bois. Por isso, aguenta as ridicularias e aceita as brincadeiras, submetendo-se a ser um instrumento do riso. De igual maneira, também o adulador, ao ser incapaz de auxiliar os outros com o conselho, de lhes valerem recursos, ou de ajudá-los numa contenda, resguardando-se do trabalho e de todo o esforço, nas coisas fáceis voluntariamente se faz presente, é um leal servidor dos assuntos amorosos, um conhecedor perfeito do preço das prostitutas, nada negligente no verificar da proporção do vinho a servir, nem descuidado na preparação dos banquetes, atencioso para as concubinas, e é decidido e implacável, se lhe for solicitado, que descomponha os sogros de alguém ou que expulse uma mulher casada. Por conseguinte, também neste aspecto, não é difícil detectar este homem, faz tudo o que lhe for pedido de desonroso e de perverso, está disposto a esquecer-se de si próprio, feliz por poder agradar a quem o envia. A grande diferença entre ele e um amigo poderá ser ainda conhecida na sua atitude para com os amigos dos outros. Com efeito, para o amigo, amar e ser amado juntamente com outros é a mais agradável de todas as coisas, e esforça-se continuamente para que o seu amigo tenha muitos amigos e seja muito apreciado. Acreditando a tal ponto na partilha de tudo entre os amigos, considera que nenhum bem deve ser colocado tanto em comum como os amigos. Agora o adulador, sendo falso, viu e mercenário, como está perfeitamente consciente de que atenta contra a amizade, que, pelos seus actos, terá tanto valor como uma moeda falsa, tendo também uma natureza invejosa, serve-se da inveja contra os seus semelhantes, porfiando por os derrotar nos gracejos de mau gosto e nos trocadilhos de linguagem, ao passo que treme e tem medo diante dos que são seus superiores, não porque vai a pé diante de um carro lídio, mas porque traz ouro fino, como disse Mônides que é puro, e não tem chumbo. Portanto, sendo superficial, dissimulado é, impostor, sempre que de perto é confrontado com uma amizade sincera, digna e robusta, não podendo suportar ser exposto, faz o mesmo que aquele que pintou desastradamente uns galos e mandou o seu criado enxotar os galos verdadeiros para bem longe da pintura, assim o adulador afasta os verdadeiros amigos e não permite que estes se acercuem. Se não o puder fazer, então elogie-os à vista de todos, rodeia-os de mesuras e louvos pela sua superioridade, embora as ocultas estejam a insinuar e espalhar calúnias. E uma vez aberta uma ferida por causa das palavras ditas às ocultas, mesmo que não atinja logo seus objetivos na totalidade, conserva na sua memória as palavras daquele médio. Este médio era como que o mandante e o mais sábio corifeu do coro de aduladores que circundava Alexandre e que se tinham fortificado contra a aproximação de todos os homens de valor. Ele exortou a sua camarilha que os atacassem com ardor e que a golpes de calúnias os ferissem, ensinando que, se o atingido sarasse do golpe, pelo menos a cicatriz da falsidade permaneceria. E assim Alexandre foi de tal modo afectado por tais cicatrizes, ou melhor, por tais gangrenas e tumores, que mandou assassinar Calístenes, Parmênio, e Filótase sem reservas, porém, se entregou a si próprio nas mãos dos Agnões, dos Bagoas, dos Agesias e dos Demétrios, cedendo a veneração, ao Adorno, e a ser por eles transformado no ídolo bárbaro. Esta é, com efeito, a potência da fabilidade, um poder que se torna ainda maior, ao que parece, quando tais ofertas são dirigidas aos que pensam ser superiores. É que o facto de se considerar que se está munido das melhores qualidades, unido ao desejo de tê-las, oferece ao adulador razões para a confiança e para o arrojo. É que os picos das montanhas são as mais árduas das regiões, difíceis de atingir para aqueles que a tal almejam. Pelo contrário, a altivez e o orgulho, graças a uma fortuna favorável e a uma bela figura, ainda que numa alma desprovida de razão, são especialmente acessíveis aos insignificantes e vis. Por este motivo, quando começamos o nosso discurso, aconselhamos, e agora novamente aconselhamos, a arrancar de nós o amor próprio e a arrogância. É que esta, sendo a primeira a adular-nos, torna-nos mais permeáveis aos aduladores de fora, que assim se tornam bem-vindos. Mas se formos obedientes ao Deus e cientes de que o preceito conhece-te a ti mesmo é fundamental para cada um de nós, e se, ao mesmo tempo, nós tivermos em conta o modo como, de diversos modos, a nossa natureza, a nossa instrução e a nossa formação estão carentes do bem, e se considerarmos muito que com elas se mistura, perversamente de modo vão, nos nossos actos, nas nossas palavras, nos nossos sentimentos, então não permitiremos nunca ser facilmente pesados pelos aduladores. Alexandre, a este propósito, dizia que não confiava nos que o veneravam como um Deus, pela razão de ele ter um sono muito pesado e pelo seu ardor sexual, pois lhe parecia que era precisamente nestes domínios que ele se mostrava mais ignóbil e mais instintivo. Nós, e, pela observação frequente dos múltiplos defeitos que nos são próprios, das misérias, das imperfeições e dos erros, que chegaremos à conclusão de que nos faz falta, não um amigo que nos elogie e que fale bem de nós, mas sim um que nos assinale as falhas, nos fale com franqueza, ou mesmo um que nos repreenda quando agimos mal. É que poucos entre muitos são os que preferem ousar exprimir-se com franqueza a agradar aos amigos. E ainda assim, mesmo entre estes raros, não descobririas facilmente homens aptos a fazê-lo, mas encontrarás quem julga que está a ousar de franqueza quando insulta e condena. Porque tal como acontece com qualquer outro medicamento, o facto de se ser franco, se não for aplicado no momento oportuno, apenas traz sofrimento inútil e agitação, e de certa forma provoca a mesma coisa, no meio de sofrimentos, que o adular provoca no meio de agrados. Porque ferem não só os que extemporaneamente elogiam, mas também os que reprovam fora do tempo. E, é sobretudo por este motivo que se tornam presas fáceis, mas secundárias dos aduladores, pois, tal como a água, eles deslizam dos picos mais inóspitos e escarpados em direcção aos suaves vales. Assim, é preciso temperar a franqueza com as boas maneiras, e manter um discurso que rejeite o excesso e o extremismo dela, tal como a luz, para que os que são por ela atingidos, por se sentirem feridos por aqueles que em tudo encontram uma falha e a todos reprovam, não se refugiem na sombra do adulador e virem costas ao sofrimento. Todo mal, meu caro amigo filopapo, deve ser evitado através da virtude, não por meio da maldade contrária, como acontece a alguns que julgam fugir da timidez através do impudor, que fogem de uma índole rústica através do gracejo fácil, e que colocam o seu carácter o mais afastado possível da cobardia e da falta de virilidade, quando exibem o quanto estão familiarizados com a luxúria e com a temeridade. Outros há que, no, ensejo de reprovar a superstição como coisa nociva, adoptam o ateísmo como defesa, e, tal como se faz com a madeira, retorcem o seu carácter desde a sua raiz até o seu contrário, por serem inábeis na experiência de o tornar direito. Contudo a mais vexante maneira de negar a adulação é o ser nocivo sem nenhum ganho, e é preciso ser uma pessoa rude e inepta para um trato afável, quando se toma o caminho da grosseria e da aspereza a fim de escapar a vilânia e a baixeza nas nossas relações de amizade. Tal como o liberto que é actor, e julga que a difamação na comédia é a liberdade para falar com igualdade de estatuto. Portanto, é vergonhoso cair na adulação e perseguir para fazer favores, mas é igualmente vergonhoso, ao procurar fugir da adulação, dilacerar a amizade e uma recíproca solicitude por uma desmesurada franqueza. É necessário não sofrer de nenhum destes males, e como em qualquer outra coisa, também na franqueza devidamente doseada atingir o bem. Este assunto, que reclama para ser continuado, parece estabelecer-se como a conclusão para este nosso escrito. Como verificamos, por conseguinte, que alguns erros graves acompanham a franqueza, comecemos por arrancar desta, em primeiro lugar, o amor próprio, evitando ao máximo dar a entender que reprovamos o amigo por motivos particulares, por injustiças que tenham sido cometidas, ou por um ressentimento. Pois, As pessoas não acreditam que o discurso que se pronuncia sobre aquele que é objeto de crítica seja motivado pela benevolência, mas sim pelo rancor, e que não constitui um aviso, e sim uma acusação. É que a franqueza é algo de amistoso e elevado, ao passo que a acusação é egoísta e mesquinha. Por, este motivo, são respeitados e admirados os que falam com franqueza, enquanto os que criticam são o alvo de censuras e de desprezo. Agamemnon, por exemplo, não suportou aqueles que, ao que parece, foi bastante comedido quando falou com franqueza, mas já quando Ulisses o atacou duramente lhe disse, desgraçado. Quem me dera que é outro exército desses ordens e não nos rejeces a nós? Logo cedeu e acatou, domado pelo amigável conselho e pela sensatez contida naquelas palavras. Ulisses, que não tinha nenhuma particular inclinação para a cólera, usou de franqueza para lhe falar em nome da Élade, enquanto Aquiles parecia intervir sobretudo pela sua própria causa. De facto, o próprio Aquiles, embora não fosse um homem de coração doce ou de espírito brando e sim um homem terrível, capaz de culpar até quem não tem culpa, em silêncio permite que Patroclo acuse de muitas coisas como estas. Insensível. Não creio que fosse teu pai o cavaleiro Pileo Nintetis, tua mãe. Foi o mar de Corgarça quem te gerou e os penhascos escarpados, e por isso tensamente inflexível. Tal como Hiperides, o ador, pedia aos atelienses que se questionassem não só se ele era duro, mas se ele era duro injustificadamente, do mesmo modo a advertência do amigo desprovida de toda paixão particular é respeitável, nobre não se lhe deve virar a cara. E se alguém, quando fala com franqueza, deixar absolutamente claro que releva e esquece totalmente as omissões do amigo para com ele, mas não deixa passar em branco os outros erros cometidos contra terceiros, e assim os assinala e os censura, a força desta franqueza é invencível, porque, graças à doçura do autor da advertência, se acentua a acidez e a dureza do aviso. Ficou bem dito, por isso, que nas zangas, e nas desavenças com os amigos, é preciso sobretudo agir ou cuidar do que for útil e vantajoso para eles, e é um dever não menos próprio de um amigo, mesmo quando temos a impressão de que estamos a ser deixados de lado e negligenciados, usar de uma linguagem franca sobre outros que também estão a ser alvo de descuido, e trazê-los à lembrança. Assim aconteceu com Platão, que, no meio das desconfianças e divergências com Dionísio, lhe pediu uma oportunidade para conversar. Ele concedeu-a, prontamente, julgando que Platão ia tratar de um assunto que lhe dissesse respeito e queixar-se de algo que afectasse o próprio Platão. Mas Platão falou mais, ou menos nestes termos. Se viesses a saber, Dionísio, que um inimigo navegava até a Sicília com a intenção de fazer-te mal, mas não tivesse oportunidade, porventura lhe permitirias zarpar ou deixarias escapar em colume. Longe disso, Platão, replicou Dionísio, pois é preciso odiar e punir não só as obras, mas também as intenções dos inimigos. Respondeu Platão, Então, se alguém, por bondade, vier até te quiser fazer algum bem em teu proveito, mas sem que tu lhe dizes uma oportunidade, é justo que tu rejeite-se em favor ou qualquer atenção. Quando Dionísio quis saber quem era o homem, Platão respondeu, Esquines, um homem de carácter, tal como qualquer um dos companheiros de Sócrates, e de discurso capaz de tornar íntegros aqueles que com ele privam, depois de navegar por um vasto mar até aqui, para se relacionar contigo por meio da filosofia, foi ignorado. Estas palavras perturbaram Dionísio de tal maneira, que imediatamente acolheu Platão nos seus braços e saudou-o, comovido pela sua benevolência e nobreza de discernimento, ocupou-se de Esquines dedicadamente com elevação. Em segundo lugar, portanto, deveremos purificar a nossa franqueza, como os que fazem uma purga, de toda a insolência, o riso, o ludíbrio e a mofa, que são temperos prejudiciais. Tal como uma certa precisão e limpeza de gestos deve prevalecer nos trabalhos do cirurgião quando opera, e a sua mão deve abster-se de qualquer movimento bailarino e ousado, e de toda a gesticulação supérflua, também a franqueza aceita a conveniência e a elegância, se esta dádiva conservar a dignidade. Mas, quando a afronta, o insulto e a jactância acompanham, dilaceram-na e aniquilam-na por completo. Por essa razão calou o harpista a boca de Felipe, de um modo nada grosseiro ou desprovido de elegância, quando este manifestava a pretensão de com ele competir na arte de tocar as cordas, dizendo, que nunca te suceda um infortúnio de tal ordem, ó rei, que venhas a saber tocar arpa melhor que eu. Pelo contrário, Epicarmo agiu mal, quando Irão, tendo feito matar alguns dos seus próximos, o convidou para um banquete passados poucos dias, e respondeu, ora ainda ontem, quando sacrificaste os teus amigos, não me convidaste. Também Antifonte teve uma má reacção quando, tendo surgido a Dionísio a dúvida e a discussão sobre o qual era o melhor tipo de bronze, respondeu, aquele que modelou as estátuas de Armódio e de Aristogiton. Pois a ofensa e a agudeza destas alegações não colhe nenhuma utilidade, tal como não agradam o ridículo e a frivolidade, mas um comportamento deste tipo é uma espécie de intemperança com o ódio, combinada com malícia e arrogância, pelas quais são destruídos os que as empregam, pois eles estão simplesmente a dançar mal, enquanto dançam à beira do abismo. E, que Antifonte acabou por ser executado por Dionísio, e Timágenes perdeu a amizade de César, ele que nunca fez uso de nenhuma palavra livre, e, mesmo em ocasiões sociais e em colóquios, só dizia, uma vez por outra, sem nenhuma intenção de seriedade, apenas aquilo que pudesse provocar o riso entre os argivos, assim evocando a amizade como um pretexto para o insulto. Muitos assuntos sérios e de tema político, de facto, são também levados à cena pelos poetas cômicos, mas como a eles se misturam o riso e a troça, estes, como ingredientes de má qualidade para a comida, transformam a franqueza em algo imprestável e inútil, a ponto de, para os que falam, nada sobrar além da fama de moliciosos e de despudorados, e para os espectadores que ouvem, nenhum benefício ser colhido do que é ouvido. É pois outro modo de empregar a brincadeira e o riso com os amigos, que a franqueza de linguagem tenha sempre seriedade e carácter. E, se o assunto for de grande importância, que o discurso seja, pela emoção, pela forma, e pelo tom de voz adoptado, digno de crédito e convidativo para a acção. Pois o momento oportuno que se deixa passar causa enormes prejuízos em todos os aspectos, e destrói sobretudo a utilidade da franqueza. Isto deve ser particularmente acautelado, como é claro, quanto ao vinho e ao seu abuso. Cobro de nuvens um tempo aprazível, quem, no meio no meio de folhas e de brincadeiras, lança palavras pesadas que levam a erguer o senho e enrugar a face, como se o assunto trazido tivesse, por fim, o pôr-se ao Deus libertador, que, como diz Píndaro, solta o laço das preocupações insuportáveis. A inconveniência da ocasião traz também outro perigo. As almas são, por culpa do vinho, susceptíveis à ira, e muitas vezes a embraguez, se metida no meio, transforma a franqueza em rancor. E, em geral, o modo de agir de quem, nunca usando da franqueza no falar quando está sóbrio, solta toda a sinceridade sentado à mesa, como os cães vis, não é própria de um homem nobre, nem de uma pessoa digna de confiança, mas de um cobarde. Não há, portanto, necessidade de multiplicar palavras a propósito deste assunto. Há, de facto, muitos que não querem nem ousam advertir os amigos, quando estes são bem-sucedidos nos seus negócios, e que pensam que a boa fortuna é geralmente inacessível e inexpugnável à advertência. Contudo, na situação inversa, atacam e golpeiam os que estão por terra, e com suas mãos oprimem o colhido por uma desgraça. Tal como um rio que contra a sua natureza foi represado, vertem violentamente sobre eles a franqueza, e colhem uma certa alegria pela mudança, dada a anterior sobranceria dos amigos, e a debilidade própria que então experimentavam. Não é, por conseguinte, errado discutir também estes assuntos, e responder a Eurípides quando diz, quando o Deus concede prosperidade, quem tem necessidade de amigos? A resposta é que é sobretudo aos afortunados que os amigos fazem mais falta, amigos que lhes falem com franqueza e que lhes abatam o excesso de orgulho. Aqueles a quem desce a sensateza a acompanhar a prosperidade são, de facto, poucos. A maioria necessita, de estímulos externos, enviados diretamente para moderar neles o encandeamento e a perturbação gerada pela sorte. Sempre que, todavia, a divindade os abate e os despoja da sua glória, nestes acontecimentos haverá advertência capaz de motivar neles a transformação. Por esta razão, em tais alturas deixa de ser preciso o serviço da franqueza amiga, as palavras sérias e denunciadoras, mas, em tais turbulências, verdadeiramente se torna doce contemplar o olhar de um homem bondoso, aquele que oferece ânimo e conforto, como o rosto de Clearco, que, segundo diz Xenofonte, era visto cheio de benevolência e de humanidade, no meio de batalhas e em circunstâncias terríveis, e tornava mais valorosos os que enfrentavam os perigos. Mas quem traz a franqueza e a censura um homem atingido pelo infortúnio, tal como acontece com o uso de um estimulante para a visão num olho irritado e inchado, não cura nem alivia a dor, mas apenas acrescenta a irritação a dor e a nervo que está a sofrer. Assim, por exemplo, nenhum homem saudável é áspero e agressivo com um amigo que lhe reprova as suas bebedeiras e os seus desmandos amorosos, que o repreende por ser preguiçoso, por não fazer exercício físico, por estar sempre nos banhos e em banquetes fora de horas. Já para o homem doente, todavia, não só é insuportável, como agrava a doença ou vir que estas coisas só te sucederam por causa dos excessos, da indolência, da gula e das mulheres. Dirá, credo homem, que assunto tão inoportuno. Estou a escrever, o meu testamento, os médicos estão a preparar-me óleo de castor escamônio, e tu vens-me com advertências e com moralismos. De facto, os acontecimentos dos desafortunados não aceitam nem franqueza, nem ditos sentenciosos, mas carecem de tacto e de auxílio. Quando as crianças tombam, as amas não se chegam a elas para as repreender, mas para as levantar, as limpar, compor as suas roupas, e só depois disto as repreendem e castigam. Conta-se ainda que, depois de Demetrio de Faleron ter sido banido da sua pátria, levava uma vida anônima e modesta nos arredores de Tebas. Não, ficou nada agradado ao ver chegar Crates, prevendo a franqueza própria dos cínicos e discursos severos. Todavia, Crates aproximou-se dele com gentileza, comentando a sua fuga, que não teria nada de mal, nem era justo que tal lhe causasse pesar, pois fora libertado de negócios muito sérios e incertos. Ao mesmo tempo, exortava-o a que tivesse confiança em si próprio e nos seus propósitos. Então, Demetrio, sentindo-se confortado, recobrou o ânimo e disse aos amigos, que pena que, por causa daquelas minhas atividades e ocupações, não tenha conhecido um homem como este. Com efeito, para o que sofre, a palavra de um amigo é salutar tanto, como as admoestações o são para o que comete loucuras. Esta é a maneira de ser dos amigos nobres. Mas, os ignobis e vis, os aduladores dos colhidos pela prosperidade são como, as fracturas e as luxações, assim o diz Demóstenes, que sempre que algum mal toma conta do corpo, dão logo sinal de si. Também estes são atraídos pelos reversos da fortuna, como se deles tirassem prazer e gozo. Com efeito, se um homem necessitar de algum aviso acerca daqueles assuntos em que tropeçou, por ter sido mal aconselhado, estas palavras são suficientes. Essa decisão não foi por nós aprovada. Na verdade, eu próprio, tudo fiz para te dissuadir. Então em que circunstâncias deve um amigo ser severo, e quando empregar o vigor da franqueza? Sempre que as circunstâncias o convocarem a censurar um episódio de prazer, de ira ou de soberba, ou a bater a avareza, ou a fazer frente a um hábito insensato. Dessa maneira, Solon foi franco com Creso, que tinha sido corrompido e inflado por uma felicidade volúvel, quando este lhe pediu que previsse o seu fim. Assim, foi a censura de Sócrates contra Alcibiades, e lágrimas sinceras foram derramadas quando, ao criticá-lo, procurava transformar o seu coração. Idênticos. Foram os actos de Ciro em relação a Seixares, e de Platão com Dion, quando este estava no máximo do seu brilho, e atraía muitos homens para junto de si pela beleza e magnitude dos seus actos, o aconselhou a vigiar-se a si próprio e a temer o orgulho em si próprio, como companheiro da solidão. Espeusipo também ele, escreveu, advertindo-o de que não se sentisse demasiado vaidoso por haver sobre si muitas conversas entre os rapazinhos e as mulheres, mas que estivesse atento ao modo como deixava a academia bem afamada, ao dotar a Cecília com a piedade, a justiça, e as melhores leis. No sentido inverso, Eucto e Eleu, amigos de Perseu, estavam sempre junto deste para lhe prestarem favores. Enquanto este gozou de felicidade, concordavam com ele e eram-lhe submissos em tudo, como os outros. Contudo, depois que foi derrotado pelos romanos, em Pidna, e se pôs em fuga, os outros caíram sobre ele duramente, criticando-o, recordando-lhe os seus erros e as suas omissões, acusando-o por cada coisa, até que o homem os matou, atormentado por causa da dor e da cólera, ferindo-os aos dois com um punhal. Portanto, aqui ficou, em traços largos, apresentado o valor da oportunidade. Todavia, aquelas oportunidades que com frequência surgem, o amigo atencioso não as deve deixar passar, mas sim deve servir-se delas. Pois muitas vezes uma pergunta, uma história, uma crítica ou um elogio de factos semelhantes ou noutras pessoas, são como que um prelúdio para a franqueza. Assim se conta igualmente que Demarato viajou até a Macedônia, no momento em que Filipe tinha divergências com a mulher e com o filho. Depois de saudar, Filipe, perguntou-lhe como é que os gregos mantinham a concórdia entre si, ao que Demarato, que era um homem sensato e seu amigo próximo, deu como resposta, e, de facto, muito belo que tu queiras informar-te sobre a estabilidade entre os atenienses e os peloponésios, enquanto ignoras tamanha revolta e dissenção que graça na tua própria casa. Também se portou bem Diógenes, quando, depois de entrar no atampamento de Filipe no momento em que este se preparava para combater contra os gregos, foi levado à sua presença. Este, desconhecendo quem ele era, perguntou-lhe se era um espião, ao que ele respondeu, sim, sou em absoluto, o Filipe, um espião da tua irreflexão e da tua inconsciência, com as quais, sem que a tal estejas obrigado, vais jogar aos dados numa hora o teu reino e a tua vida. De certo isto será um pouco excessivo. Mas há uma outra oportunidade para advertência, quando se é censurado por outros por causa de falhas que se cometeram, e se gera como resultado o sentimento de humilhação e de depressão. Um homem, dotado usá-la e é convenientemente, expulsando-o é, dispersando os que criticam, e, ocupando-se ele próprio do seu amigo em particular, trazia-lhe a memória que, se algum fundamento deve encontrar-se no facto de ele estar atento, que seja para travar a arrogância dos inimigos. De facto, com que assunto podem estes abrir a boca, ou o que podem dizer contra ti, se tu afastares e repelires todas as coisas que te valem essas críticas? Desta forma, enquanto quem insulta mágoa, quem admoesta presta um serviço. Alguns ainda, de um modo mais elegante, censuram os amigos através das condenações dirigidas a terceiros. E assim, acusam outros das coisas que sabem que os próximos fazem. O meu professor, Amônio, numa lição vespertina, percebeu que alguns dos estudantes tinham comido uma refeição nada frugal. Então ordenou ao Liberto que desse uns açoites ao seu próprio escravo, explicando que não se almoça sem vinagre. Ao mesmo tempo lançou-nos um olhar para que o castigo se estendesse até os culpados. Deve-se ainda, além disso, ser cuidadoso e usar da franqueza com um amigo na presença de muitos, tendo interiorizado um determinado episódio de Platão. Com efeito, depois de Sócrates haver criticado com mais vigor um dos seus discípulos enquanto conversava à mesa, disse Platão, não era melhor que lhe tivesse dito essas coisas em privado. E Sócrates respondeu-lhe, e também não tinhas feito melhor se me tivesse dito isso em privado. Contam também que, quando Pitágoras ralhou mais duramente com um discípulo em público, o jovem se enforcou e que, desde esse episódio, Pitágoras nunca mais admoestou ninguém na presença de outra pessoa. De facto, é necessário que a advertência e a exposição de uma falta, tal como ocorre com uma doença embaraçante, se façam em segredo, sem nenhuma manifestação pública e sem nenhuma exibição, nem testemunhas ou mirones a assistir. Pois não é próprio de um amigo exaltar-se com os erros alheios. Isso é um sofista que representa um belo espectáculo para os presentes, igual aos médicos que operam nos teatros para arranjarem clientela. Não devem permitir-se presenças alheias em nenhum tipo de tratamento, excepto na cura do orgulho, no qual se deve inspecionar a rivalidade e a presunção que integram esse mal. Pois não basta dizer, como Eurípides, o amor repreendido atormenta com mais força, pois se alguém der uma reprimenda em público e não volta atrás, com o vexame intensifica toda a doença e toda a emoção. Por isso, Platão insistia com os anciãos que queriam inspirar um sentimento de respeito aos jovens, que deviam eles próprios, em primeiro lugar, respeitar os mais novos. Do mesmo modo, a franqueza no falar entre os amigos, cheia de modéstia, é o maior incentivo para a própria modéstia e um aproximar-se continuo e moderado, associado ao combater das faltas. Mineios termina o erro, que é o culpado pelo respeito, que lhe é devolvido. De onde se explica que o melhor é aproximar a cabeça para que os outros não ouçam? É também muito pouco adequado expor um marido aos ouvidos da sua esposa, um pai à vista dos seus filhos, um amante na presença do amado, um professor na presença dos alunos, pois, ao serem apontados diante daqueles por quem desejam ser apreciados, estas pessoas ficam transtornadas de desgosto e de rancor. Julgo mesmo que Ciclito irritou Alexandre, não foi tanto por causa do vinho, mas porque dava a aparência de humilhar Alexandre na presença de muitos. E Aristômenes, o mestre de Ptolomeu, por ter dado uma palmada ao rei que estava a dormir para o despertar, no momento em que se apresentava uma embaixada, forneceu uma oportunidade aos aduladores de fingirem que ficaram ofendidos em nome do rei e de dizerem, se tantas ocupações e insônias te tiverem adormecido, nós faremos por avisar-te em privado, e não por te colocar as mãos em cima diante de pessoas de tanta importância. Entretanto, por isso lhe enviou um frasco de veneno e ordenou que Aristômenes o bebesse. Aristófanes conta-nos que Cléon o acusava por na presença de estrangeiros, dizer mal da cidade e de assim irritar os atenienses. E, por conseguinte, este um aspecto a acautelar com extremo zelo, que diante de outros nos protejamos da tentação de nos exibirmos publicamente ou de influenciar os outros, e sim darmos a franqueza a um uso benéfico e salutar. De facto, as palavras que Tucídides disse, quando colocou os coríntios a dizer sobre si próprios que tem o direito de censurar outros não foram mal evocadas, e deviam fazer-se presentes em todos os que falam com franqueza. Lisandro, ao que parece, confessou a um homem de Médara que, nas reuniões dos aliados, falava com franqueza sobre a Elad, e que as suas palavras precisavam de uma cidade. A franqueza necessita igualmente de um homem de carácter, e isto ainda mais verdade é de ser dito quando se aplica aos que procuram ensinar e inspirar prudência nos outros. Desta forma, Platão afirmava que advertia espeusipo com a sua conduta à vida, assim como, indubitavelmente, o mero avistar de Xenócrates enquanto este ensinava, e o ter-lhe sido devolvido o olhar, converteu o polemon e transformou-o. Agora, que um homem de carácter superficial e perverso se dispõe a usar da franqueza no discurso, é bom que o façam escutar. És médico dos outros, quando estás tu próprio coberto de feridas. Porém, como as circunstâncias impelem, com frequência, homens corruptos a advertirem outros do mesmo tipo que eles, com quem se relacionam, o modo mais razoável de o fazer será o que implica e o que inclui na acusação o autor do discurso franco. Acerca disso é dito, tídida, que sofremos para que nos esqueçamos da bravura animosa. E ainda, pois agora nós juntos não valemos um leitor, que é só um. Sócrates também, fazia o mesmo quando repreendia os novos, como se ele próprio, não estando isento da ignorância, sentisse a necessidade de com eles se esforçar na virtude de procurar a verdade. E, que assim, os que cometem as mesmas faltas ganham benevolência e lealdade, e corrigem os seus amigos, tal como se estivessem a corrigir-se a si próprios. Agora, o homem que, pelo contrário, se põe em bicos de pés quando censura o outro, como se fosse alguém impoluto e impassível, dá-de-se uma aparência odiosa e autoritária que nada ajuda, a menos que tenha uma idade muito avançada ou que tenha um estatuto reconhecido por todos de virtude e de excelência. Não foi, por conseguinte, sem intenção que Fênix tenha posto em evidência as suas próprias desventuras, o modo como, tomado de cólera, tentou matar o pai com as próprias mãos e como mudou subitamente de pensamento, para que não seja chamado de parricida entre os aqueus. Para não dar a entender que advertia o outro quando ele próprio não estivera insensível à cólera e ao erro, é que este gênero de comportamentos se interioriza moralmente e as pessoas mostram-se mais receptivas aos que parecem partilhar dos mesmos sentimentos e não aos que parecem menosprezar. Tal como uma luz brilhante não deve ser levada para perto de um olho inflamado e tal como uma alma agitada não aceita a franqueza e a admoestação em estado puro, uma ligeira mistura com o elogio está entre as ajudas mais úteis e benéficas, como naqueles versos, já não vos fica bem que desistais da bravura animosa vos que sois os melhores do exército. Pela minha parte, não implicaria com um homem que desistisse da guerra por ser débil, mas convosco me irrito no coração é, Pandaro, onde está o teu arco, as setas apetrichadas de asas e a tua fama? Nisso não há aqui homem que contigo rivalize, e é bem claro que palavras como estas incentivam bastante os que estão prestes a ceder. Onde está Edipo e os seus famosos enigmas? E, poderá exprimir-se assim Heracles, que tanto sofreu? Pois isto não só suaviza a aspereza e a humilhação da reprimenda, como também estimula no outro o zelo dissimular a si próprio, já que é forçado a sentir-se pesaroso pelas suas acções vergonhosas ao ser lembrado das suas nobres acções, e toma-se a si próprio como um exemplo de uma melhor conduta. Mas sempre que apresentarmos comparações com outras pessoas da mesma idade, com cidadãos ou familiares, a rivalidade que é própria do vício acende o desgosto e a cólera, e muitas vezes tem por hábito replicar estas palavras com ira, então por que não desandas para o pé dos que são melhores do que eu, e não largas os meus assuntos? Portanto, deve ser evitado que, nas demonstrações de franqueza, se louvem terceiros à frente de qualquer um, a não ser que, por Zeus, sejam os próprios pais. Por, exemplo, Agamemnon pode dizer, pouco parecido consigo foi o filho que te delgerou. E também Ulisses, em Os Sirios, e tu que, para envergonhares o brilho da tua raça, tu que tens por pai o melhor dos nobres gregos, Fieslã. O menos conveniente é que o admoestado admoeste, e que contraponha a franqueza a própria franqueza. Pois isto rapidamente incendeia os espíritos e cria conflito, e tal altercação normalmente torna audível não o homem que responde a franqueza com a franqueza, mas o homem que não a suporta. E, portanto, preferível suportar o amigo que pensa que a diverte, pois, mais tarde, ele cometer uma falta e necessitar de uma admoestação, só este facto de se oferece a franqueza a legitimidade para falar à vontade. Pois lhe trouxeres a lembrança, sem nenhuma manifestação de ressentimento, que também ele não tem por hábito deixar passar as faltas dos amigos, mas que as assinale e que as censura, mais facilmente interiorizará e receberá a correção, como sendo uma recompensa motivada pela benevolência e pela gratidão, e não como produto de uma crítica ou da ira. Além disso, como diz Tucídides, está correto atrair impopularidade por causa de assuntos de grande importância. Convém também ao amigo aceitar o incômodo gerado pela advertência em assuntos sérios e de grande importância. Mas se o aborrecimento for com todos e a propósito de tudo, e se se comportar com os que lhe são próximos não como um amigo, mas como um professor, os seus avisos perderão a finalidade e a eficácia em assuntos da maior gravidade, pois está a fazer uso da franqueza do mesmo modo que o médico administra idêntico fármaco, forte e amargo, como algo necessário e precioso para os fins mais variados, mesmo nos casos pequenos e desnecessários. ele próprio estará, consequentemente, sempre de reserva contra as censuras que se lhe possam fazer. E se outra pessoa se mostrar minuciosa e encontrar faltas em tudo, então encontrará um pretexto para lhe criticar os mais graves dos defeitos. O médico filótimo respondeu a um homem que, padecendo de um tumor no fígado, lhe mostrava um dedo ferido. Caro amigo, não te queixes por causa de um fungo. Um momento oportuno pode também permitir o amigo responder o seguinte, ao que o acusa de coisas mesquinhas e sem nenhuma relevância. Por que estamos a falar de brincadeiras, de boches e risotas? Meu caro amigo, desde que mande embora a concubine que pare de jogar, ele é em tudo um homem que merece a nossa admiração. De facto, o homem que recebe indulgência nos assuntos miúdos está convenientemente capaz de garantir franqueza ao seu amigo nos assuntos mais graves. Mas, já o homem que constantemente pressiona, estando amargo e desagradável em todas as circunstâncias, que quer saber tudo e de tudo fazer sua preocupação, não só é intolerável para os filhos e os irmãos, como é difícil de aturar para os seus servos. Visto que, parafraseando Eurípides, nem tudo que vem com a velhice é mal, nem é mal tudo que vem com amizades medíocres, é necessário observar os amigos, não apenas quando erram, mas também quando acertam e, até, de bom grado ser os primeiros a louvá-los. Depois, tal como o ferro solidifica com o arrefecimento e recebe o golpe do mal depois de se ter tornado primeiro maleável por acção do calor, também é quando os nossos amigos se tornaram mais flexíveis e tépidos com os elogios, que nesse instante se derrama franqueza em contínuo, como um banho temperador. Pois surge finalmente o momento oportuno para dizer, será que é justo comparar aquelas situações com estas? Vês que frutos o bem produz? Isto te pedimos como amigos. Estas coisas são apropriadas para ti, foste criado para elas. Mas, aquelas deves afugentá-las para a montanha ou para a onda do mar marulhante. Pois tal como um médico sensato desejaria tratar a doença do paciente mais com o sono e com a dieta do que com óleo de castor e com escamônio, também o amigo gentil ou um pai bondoso e um professor têm gosto em usar mais o elogio do que a repreensão para corrigirem o carácter. Pois o falar francamente nada mais traz do que tornar menos dolorosa e mais eficaz a cura do que o refrear da ira no temperamento e, pela benevolência, aproximar-se dos que erram. Por esta razão não se deve denunciar com aspereza quem nega ou proibir-lhes de se defenderem, mas sim, de algum modo, ajudá-los a apresentarem justificações convenientes e afastando o pior dos motivos, nós mesmo devemos fornecer-lhes um mais adequado, tal como fez Heitor ao seu irmão. Estranha criatura! Não te fica bem-estares para ir muado. Como se o seu abandonar do combate não fosse uma deserção ou uma cobardia, mas sim um acto de ira. Inestora Agamemnon, mas tu cedeste ao teu coração altivo. De facto, julgo mais corretas expressões como foste inconveniente do que cometeste uma injustiça. Não te apercebeste é melhor do que não sabes, e o não te zangues com o teu irmão do que não tenha ciúmes do teu irmão, e a faista-te da mulher que te leva à ruína é mais indicado do que para de arruinares a rapariga. É este o método que persegue a franqueza terapêutica, ao passo que a que incentiva a acção usa a atitude inversa. Por exemplo, sempre que se torna necessário refrear os que estão prestes a cometer uma falta, exercendo força contrária a uma determinação incontrolável, ou incitar a animar os que são moles e lentos para a virtude, nós devemos interpretar o sucedido como sendo motivado por uma causa extemporânea e imprevisível. Foi assim que Ulisses, tal como aparece em Sófocles, ao tentar provocar Aquiles, não disse que estava zangado por causa da refeição, mas, agora que contemplas as muralhas de Troia tens medo? E outra vez, depois disto, quando Aquiles, agastado, diz que vai viajar, eu sei porque refoges. Não porque te culpam do mal, mas porque Heitor está perto. Não é bom ficar. Portanto, atormentando o que é animoso e valente com a acusação de cobardia, o moderado e disciplinado com a de luxúria, o nobre e generoso com a de mesquinhez e de ganância, essas pessoas são guindadas de até o bem e afastadas do mal ao provarem a si próprios que são moderados, que quando usam a franqueza o fazem mais com compunção do que com críticas, e também o fazem decididos, inexoráveis e firmes na sua repressão contra os erros cometidos e nos combates contra as paixões. Pois este é o tempo oportuno para uma benevolência determinada e para uma verdadeira franqueza. Nós vemos que os inimigos usam o criticar dos atos passados uns contra os outros, e tal como Diógenes dizia, o que pretende salvar-se deve arranjar amigos bons ou inimigos fogosos. uns ensinam, os outros denunciam. De facto, é melhor evitar os erros, deixando-se convencer pelos conselhos, do que arrepender-se de os ter cometido, depois de ouvir os que falam maldosamente. E por essa razão, é necessário tornar-se abená-te da franqueza, na medida em que é o maior e mais poderoso remédio para a amizade, que necessita sempre, todavia, de ter a medida da precisão, da oportunidade de autodomínio. Portanto, visto que, como já foi dito, a franqueza muitas vezes é dolorosa para a pessoa em que ela é aplicada, é necessário imitar os médicos. É que estes, ao operarem, não abandonam a parte que está a ser operada o sofrimento e a dor, mas tratam-na convenientemente com guentos e ligaduras. Os que são sábios a admoestar não se limitam a aplicam a sua acidez e a sua mordecidade, e depois simplesmente partem, mas são permanentes em contactos e palavras gentis, acalmam e avivam, como os escultores alisam e dão brilho às estátuas trabalhadas a martelo e sofrimento, inchado e fora de si por causa da ira, difícil de acalmar, não responderá facilmente a uma nova chamada. Por essa razão, é também preciso que os que admoestam tenham um cuidado particular nestes casos, e não se vão embora demasiado cedo, nem deixem que algo penoso ou incômodo para os contactos